Bom, boa noite. Tô super feliz que a gente tá fazendo essa semana. Acho que a gente tá trabalhando pra caramba, mesmo estando em casa, né? A gente tem trabalhado muito. E qual foi meu objetivo, pessoal, de fazer essa semana de imersão dos olhos essenciais, tá? Eu peguei algumas líderes da nossa equipe, tá? Na verdade, são as líderes mais antigas que estão aí comigo, né? Que já estão trabalhando há um tempo comigo na Doterra e que já atingiram pelo menos o ranking de Silver, né? Tem outras líderes também. Eu tenho líderes que já são Silver, tenho outras líderes que já são Gold também. Mas eu chamei essas líderes porque elas estão há mais tempo comigo, né? Eu tenho pessoas aqui que já estão há um bom tempo, né? Desde o começo. Tem a minha cunhada, que é a Ellen, que tá desde lá do comecinho. Tem a Mara também, a Amanda também, que entrou bem próximo da Mara. A Claudinha foi antes e a Thalita veio também, né? E nós estamos aí empreendendo com a Doterra. Então, o que foi meu intuito? A gente juntar essas mulheres. No dia de hoje, nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos contar um pouquinho da história de cada uma. Por que que nós decidimos fazer o negócio da Doterra e nos tornarmos empresárias do mundo dos olhos essenciais, né? Principalmente nós, mulheres, né? Temos histórias totalmente diferentes aqui. Eu gostaria que vocês conhecessem, porque assim, a equipe, ela cresceu muito, né? Hoje eu tenho uma equipe gigantesca. Tem pessoas que eu nem conheço mais, né? E eu acho bem legal a gente conhecer um pouco da história de quem começou, de quem chegou, né? De quem deu o start na Doterra aqui no Brasil, né? Com a nossa equipe. Então, é isso que eu gostaria de mostrar. E a partir de amanhã, nós vamos, cada dia, falar sobre quatro olhos essenciais, tá? Duas líderes vão falar sobre quatro olhos durante cada dia. Então, amanhã a gente vai falar quatro olhos, quinta, quatro, sexta, quatro. Então, ao todo, nós vamos tratar de doze olhos essenciais profundamente. Como usá-los, que jeito internamente, em cápsula, sem cápsula, com óleo carreador, sem óleo carreador. Tudo isso a partir de amanhã. Hoje nós vamos contar a nossa história como empresárias, como mulheres que decidiram tornar a Doterra, além da paixão dos olhos, a paixão pelo negócio. E por que a gente escolheu isso na nossa vida, tá bom? Então, eu vou começar. Eu vou chamar a Mara pra falar primeiro, né? Acho que a gente... Ai, que bom. É, a gente tem que fazer isso. A Mara Bracali, ela é minha amiga de muitos anos, é praticamente como uma mãe de coração, né? Conheço a Mara desde que eu tenho doze anos de idade. Apesar que eu tô novinha, faz o quê? Uns dez anos só, né, tia, que a gente se conhece, né? Então, assim... Então, a Mara acreditou nisso também, junto comigo lá atrás. E eu queria que ela contasse a história dela. Por que que ela escolheu a Doterra? Qual foi o óleo que convenceu ela de começar a Doterra, né? De que impactou a vida dela? E como os óleos têm transformado a vida dela? Tanto na parte financeira, quanto na parte física e emocional, né? Tá. Então, vamos lá. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui, ver essas mulheres empoderadas, maravilhosas. Que só o fato de estar aqui, vocês já são vencedoras e vocês estão bem. Isso que é importante, né? Tá todo mundo aqui, com saúde, dentro das suas casas, se protegendo. Mas é um prazer estar aqui, viu? Eu... Bom, vou me apresentar. Eu sou... Eu sou... Tenho quatro... Sou mãe de quatro filhos. Sou avó de cinco netos maravilhosos, ex-empresária, né? E hoje eu sou executiva do meu próprio negócio. Isso é uma bênção. E consultora de bem-estar e saúde dos óleos essenciais terapêuticos da Doterra. Eu sou divorciada... Vou falar um pouquinho da minha história. Eu sou divorciada há mais de 35 anos. E por conta do divórcio, meu ex-marido saiu de casa e eu tive que ir à luta, né? Com quatro filhos, tive que ir à luta. Eu abri uma empresa. Fiz várias coisas antes, né? Fui... Trabalhei nas faixas amarelas, naquela época, né? Que hoje não existe mais. Aí eu abri com um amigo uma loja de eletrodomésticos da Continental da Metral Pio, na época. Que era em São José dos Campos. Eu morava em Campinas e mudei para São José. E nós prosperamos muito. Aí eu tive a oportunidade de abrir uma outra loja em São Paulo, em Santo Amaro. E depois outra em Sorocaba. E essa era a minha vida. cuidando de quatro filhos e viajando pelo menos uma vez por semana em cada cidade. Então, foi uma luta. Mas o mais gostoso é que eu consegui criar meus filhos. Eu não consigo falar que eu criei sozinha porque eu sou muito apegada a Deus. E foi ele o meu maior mentor, né? Foi ele que me ajudou, que me deu saúde, me deu força, me orientou para fazer tudo isso. E eu tive muitos anos de prosperidade, criei meus filhos com conforto, dei faculdade. E depois, aconteceram algumas coisas, eu tive que romper com o meu sócio. E eu voltei para Campinas. Voltei para Campinas e consegui abrir. Eu pensei que aconteceu que uma pessoa me ofereceu uma franquia, que era o Real Time na época. E abri uma franquia de escola de idiomas em Valinhos. E aí fiquei por 17 anos em Valinhos. Até o dono da franquia vender a escola, o grupo todo, para um grupo internacional. Essa época foi difícil, porque eu perdi tudo. Perdi tudo e eu não sabia o que abrir. Chorei muito, sofri. Foi muito doído. E eu sempre fui a rima de família, né? Aí eu tive mais de 10 convites para abrir negócios. Vários negócios. Negócio de comida, porque eu sou italiana, gosto de cozinhar. Negócios de loja de calçados, loja de roupas. Vários amigos. Acho que umas 10 pessoas me convidaram para abrir várias coisas. Só que eu sempre fui de orar, de perguntar. E eu me vi um bloqueio na mente. Eu não conseguia abrir nada. E também meu coração não queria mais. Eu trabalhei muitos anos como empresária. Eu não queria mais. Eu não queria ter mais 30, 40 funcionários, como eu já tive. Pagar imposto, aluguel, matéria-prima, telefone, propaganda, publicidade, royalties. Fazer dívida. Eu não queria. E quando chegava dezembro, décimo terceiro, era um pesadelo. Eu não queria mais isso para mim. Até uma ONG me ofereceram para montar. Que eu gosto muito de ajudar as pessoas. E eu tive muito assim, bloqueio para abrir tudo isso. Mas apareceu. Olha só. Tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente pensa que é para o mal, né? Mas é para o bem. Você olha lá atrás e você vê hoje no seu presente que foi uma benção, né? Aí apareceu uma dor física. Apesar de todas essas dores da alma que a gente passa, apareceu uma dor física no meu ombro que me incomodava muito, muito. E era uma dor que não me deixava dormir. Foi aí que no telefone, falando com a Ariadne, ela falou que estava representando os óleos essenciais terapêuticos da Doterra. E me apresentou esse óleo maravilhoso aqui que eu aprendi a amar, que é o Deep Blue. E ela falou, passa uma semana diluído em óleo de coco no seu ombro que você vai ver os efeitos. Eu passei e realmente a dor sumiu. E o médico tinha dito que era bursite, que não tinha cura, que eu tinha que tomar anti-inflamatório. E eu não queria tomar anti-inflamatório. A gente sabe os efeitos colaterais, né? E aí, quando algo é bom pra você, você pensa primeiro em quem você ama. Na sua família, nas pessoas que estão à sua volta. Aí eu pedi pra ela vir em casa e me apresentar os óleos essenciais. Ela veio e eu me cadastrei com esse kit aqui. Na época só tinha esse, porque esses óleos vinham dos Estados Unidos, não tinha sido aberto aqui ainda. E me cadastrei com um kit essencial pra família. E aí eu comecei a usar na família toda. Usei na minha filha, que tinha na Sibeli, que tinha uma micose de unha. Em um mês saiu a micose. Aí usei óleo de lavanda na minha neta, porque ela tava muito ansiosa. Aí fui usando. Aí na cabeleireira, passou um mês mais ou menos, eu não pensava em fazer negócio ainda. Mas eu fui na cabeleireira e começaram a reclamar de micose na unha. E ali eu vendi três óleos de melaleuca, sem ter os óleos. Aí nessa época também, eu fazia de tudo, gente. De tudo. Porque eu, como a Rio de Família, você fica preocupadíssima. Aí eu fui, eu fazia brigadeiros gourmetes. Até eu pensar no que eu ia fazer. Eu tava fazendo isso, fui levar no trabalho da minha filha. e lá eu vendi vários óleos, inclusive o Francense, pra chefe dela, que tava com um tumor no cérebro. Eu expliquei pra ela. E aí eu falei, nossa, mas eu vendi tão bem. Ah, eu vou começar um negócio. Eu vou acionar meu LRP e vou começar um negócio. Aí eu pensei, o que que eu posso abrir? O que que eu posso abrir que eu vou investir somente 500 reais por mês? Não existe. Não existe. E eu, como empresária, sei muito bem disso. Não existe. Falei, não, eu vou conseguir. Eu mentalizei o tempo todo que eu ia conseguir. E que eu ia vencer e que eu ia conseguir pagar meu LRP. Acionei e acho que na época eu comprei, acho que uns 900, 800. Não sei se foi, acho que foi uns 600 dólares, acho que foi, né, Ariadne? Foi, foi em dólar que você comprou bastante coisa. Comprei bastante coisa. E ainda esqueci de acionar meu LRP. E ela ligou. Mas você não acionou o Will também. Eu falei, nossa. Eu fiquei tão ansiosa pra vender e ajudar as pessoas que eu esqueci. Depois, no mês seguinte, que foi em dezembro, tá fazendo dois anos e meio que eu tô na Duté. Eu acionei. E depois disso, eu comecei a usar, né, a Duté e vi que o poder desses olhos da minha vida, nossa, foi assim na vida de, na minha vida e de todas a minha volta, né? E a gente sabe que a natureza de Deus é o melhor. E me conta uma coisa. Hoje você precisa fazer brigadeiro gourmet pra pagar suas contas? Imagina. Logo no começo que eu entrei na Duté, eu já parei. Já parei. Foi assim, incrível. A ajuda do... Eu falo que a ajuda do universo em tudo. Nos olhos, na parte emocional, na parte física, na parte espiritual, na parte financeira. Foi assim uma coisa incrível. E eu passei a amar os olhos e amar a empresa. Quando eu comecei a conhecer realmente a empresa e o poder dos olhos essenciais da Duté e ainda conhecer a história que vem do habitat natural dele e que eles ajudam as pessoas da comunidade. E que tem o programa de Hilli Hands. Eu fui, em uma época, diretora de assuntos públicos e ajudava muitas pessoas. Fazíamos muitos programas de mãos que ajudam. E eu amava trabalhar nisso. Eu amava. E aí eu me identifiquei. Me identifiquei com a Duté. Agora, rapidinho, pra eu resumir o caminho que eu percorri. E que eu acredito muito. Primeiro, qual é o caminho que a gente tem que percorrer quando a gente entra na Duté? Primeira coisa é fazer isso. Usar os olhos. Usar com uma palavrinha. Com instância. Foi assim que eu tirei meu último remédio da minha vida. Que foi o remédio de pressão. Tomava 15 anos de remédio de pressão. Durante quatro meses eu fiz uso de lavanda, do ylang-ylang e do marjoram. Só passando na sola dos pés. A pressão baixou tanto que eu tive que tirar o remédio. Tirei aos poucos. Porque era muito tempo. Tomava meio. E depois pulava um dia, um dia sim, um dia não. E a pressão continuou baixa. Chegou até nove por seis. Os sintomas são bem parecidos. Aí tirei completamente da minha vida. Acabou o remédio. Acabaram os efeitos colaterais. Isso foi uma benção maravilhosa pra minha vida. Aí foi quando eu me apaixonei mais ainda. Pelos olhos essenciais. E aí, o que aconteceu? Eu... Ah, não. Agora eu vou falar. O primeiro passo foi usar e viver os olhos essenciais. O segundo passo foi... O que eu fiz? Compartilhar. Como foi uma coisa tão boa e maravilhosa pra mim, eu passei a compartilhar com o próximo. E todo mundo que cruzava o meu caminho, eu falava. E falo, né? Porque quando você tem o desejo real no seu coração de ajudar o seu próximo a prevenir suas doenças, seus males físicos, emocionais, acho que as portas, assim, do universo se abrem pra você. Eu amo fazer isso. Por exemplo, agora, recentemente, uma amiga que eu amo fez mastectomia. E ela tem dificuldade com cicatrização. Eu fiz uma sinergia e levei pra ela de cicatrização. Ela falou, Mara, foi assim tão maravilhosa porque eu, a minha cicatrização, com certeza, ia levar 30 dias. E levou 10. Então, são histórias, assim, que é muito gratificante, que ajuda a gente a continuar com ânimo, com alegria. A gente fica feliz. É gratificante. Gratificante ouvir essas histórias, né? E o terceiro passo é estudar e entender o porquê desses olhos essenciais que têm tanto poder nas nossas vidas, no nosso organismo. Ajudar, orientar, ensinar as pessoas que a gente tá trazendo pra nós, né? E compartilhar essa bênção com todo mundo. E eu tenho um quarto passo, que é perseverar. Não desistir. Depois que a gente inala esses olhos maravilhosos e sentimos o perfume deles no nosso organismo, passando na nossa pele e sentindo o poder deles, né? Da cura. A gente não consegue mais ficar longe deles. Não consegue. É uma coisa, assim, que a gente entra na nossa vida, no nosso corpo e a gente não consegue mais se distanciar deles. E o que a gente deve fazer? Então, eu fico pensando, o que que eu deveria, o que que eu fiz, né? Prosseguir com firmeza no meu propósito. E qual que é o meu propósito? Qual que é o seu propósito? Qual que é a minha meta? Qual que é a sua meta? Qual que é o seu objetivo? Se a gente não define a nossa meta, o meu objetivo, o propósito, o universo não contribui com a gente. Pois ele fica... Porque se a gente não sabe a direção que você quer tomar, como que você vai querer que o universo adivinhe e você vai alcançar aquilo que você mais sonha? Que é ter a sua saúde, que é prosperar, que é ajudar o seu próximo. Então, você tem que definir a sua meta, tem que definir e deixar ela clara para você, para o universo e para as pessoas, né? Então, eu gosto muito do Steve Jobs. Ele tem uma frase, e ele é uma pessoa que tem muita visão do futuro, né? E ele tem uma frase que me marcou muito. Ele fala que cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. E é muito... É real, é real. Se você desiste de um sonho que você acreditou, é um pedaço do seu futuro que acaba, né? E eu senti a do Terra na minha vida e eu senti, assim, que a Ariadne foi instrumento nas mãos do Criador para me apresentar o que meu coração queria. Algo da natureza, algo natural para ganhar qualidade de vida, para ajudar meu próximo, para eu ter uma vida mais saudável e também prosperidade, né? E é gostoso entregar isso para o próximo, porque quando você entrega para o próximo, volta mais para você. Se você não entrega, você não recebe, né? Mas também, nesse caminho, a gente vai ter problemas. A gente tem, como toda empresa. Para mim, é menor do que as empresas, mas tem, sim. Como qualquer outro negócio, né? Às vezes, alguém te magoa, te decepciona ou te interpreta mal. Mas isso aí se chama o quê? Resiliência, né? Ou uma líder, aliás, duas, né? Da primeira linha que vai embora do país. Então... Mas isso se chama resiliência, né? Por isso que a gente está aqui, porque a resiliência é mais forte, né? Isso, resiliência. Isso mesmo. E aí, uma coisa que eu aprendi também, é você não reclama. Não reclama, porque a palavra reclamar, todo mundo sabe o que significa, né? Re, você está clamando mais aquilo para você. Então, eu aprendi a não reclamar. Eu passo por cima, é mais ou menos... Eu falo para minhas lindas como um rio, né? Tem as pedras, o rio contorna a pedra e continua. E é isso que eu tenho feito na minha vida. Só continuo. Eu tenho vários problemas, mas eu só continuo, né? E a gente também... Tem uma coisa, a gente não pode... Eu tenho uma amiga que fala assim, não fica com o coração peludo. Não fica... Você não fica com raiva. E é realmente... Perdoa, esquece. Passa por Guib, que ajuda muito, muito. Já tem experiência do Forgib, é maravilhoso. Ore, agradeça, porque a gente tem muita gente, muita gente boa, maravilhosa, que a gente tem que agradecer que está à nossa volta. Tem que agradecer todos os dias, né? E tudo vai voltar para a gente. E tudo vai caminhar a nosso favor. É um testemunho que eu tenho. E outra coisa, a nossa bússola interna. Eu falo assim, tem uma palavra em inglês que é feeling, né? O seu sentimento, aquilo que você sente e que veio até você, né? Aí você também tem que avaliar a sua atenção se está na direção certa. Você está na direção certa? Então, vai, continua, não desiste. porque eu acho que aquele, o vencedor, o vencedor real é aquele que não desiste nunca, que só continua. Eu não acredito também em coincidência. Não acredito. Eu acredito que tem um poder do Senhor, do dono do universo, que trouxe até mim esses olhos. E que ele trouxe exatamente aquilo que eu amo. eu sou, a gente fica mais velha, tem uma coisa que acontece, a gente fica mais emotiva. Então, quando eu falo de algumas pessoas, assim, que me ajudou muito, que me ajuda, primeiro, do Senhor do universo, que é Deus, que eu amo, que é o meu companheiro a vida toda. Minha família, que é linda, que eu amo. Ariadne, que eu amo, que foi a que trouxe pra mim através de, realmente, eu acredito muito nisso, né? Foi Deus que mandou ela num momento difícil da minha vida. E eu já determinei na minha mente, no meu coração, que eu vou envelhecer com saúde, com prosperidade, e levando tudo isso ao meu próximo. Eu determinei. Isso não é um marketing de... Pra mim, não é um marketing de rede. Não é. É um marketing de relacionamento. E eu amo me relacionar com as pessoas. Porque toda pessoa tem os seus desafios e tem muita coisa boa pra gente aprender, ensinar e trocar as experiências. Eu gosto das pessoas em geral. Eu gosto. E hoje, eu só tenho um sentimento no meu coração. Gratidão. Gratidão por cada uma de vocês. Gratidão por vocês estarem aqui. porque vocês estão buscando algo melhor pras suas vidas, pras suas famílias e pra todos à sua volta. E na minha rede, gente, eu só tenho mulher maravilhosa. Só tenho pessoas. Tem alguns homens, mas o porcentagem de mulher é muito maior. Só tenho pessoas e mulheres vencedoras, amadas, queridas, que eu amo. Amo. Aprendi a amar. E eu tenho gratidão por cada uma delas por estar comigo. Então, o meu sentimento maior nesse momento pra encerrar é gratidão por cada uma de vocês. E eu aprendo com todas essas líderes maravilhosas que estão aqui hoje, que agora vão falar depois de mim. Agora são elas que vão falar, né? Todas vocês são maravilhosas. Eu aprendo muito com vocês. Talita, aprendo com a Ellen, aprendo com a Amanda, aprendo com a Cláudia. e gratidão ao meu Deus, ao meu Senhor do Universo que criou essa natureza abençoada, esses olhos abençoados pra que a gente pudesse ser instrumento nas mãos deles pra abençoar a vida de todos a nossa avó. Então, a minha parte é essa. Obrigada por estarem aqui. Obrigada, Amara. Obrigada pelo seu depoimento, por você contar essa história. E pra quem não sabe, a Amara atingiu o gol de mês passado, né? O que foi o motivo de muita alegria aqui pra gente, né? Foi o último dia do mês a gente aqui fazendo fechamento com ela pra poder chegar no gold dela e eu fiquei muito feliz porque realmente, assim, a Doterra, ela fez uma coisa na minha vida, me ensinou algumas coisas na minha vida. Ela tá me ensinando, né? Porque você sabe que nessa vida a gente tá aqui pra melhorar todo dia, né? E a gente, claro, erra, acerta, erra, acerta, muda, conserta e assim vai. Mas uma coisa que eu tenho aprendido é que o sucesso não tá nas coisas que eu tenho, mas é na vida das pessoas que eu impacto. Então, quando eu escuto a pessoa falando isso e que ela mudou a vida dela, é isso que é meu sucesso. Meu sucesso tá nisso, né? Então, ver a Mara hoje como gold, sem precisar fazer brigadeiro pra viver, nossa, isso me transforma totalmente, me tira um alívio, porque ela, pra mim, é uma mãe. E eu não queria ver a minha mãe fazendo brigadeiro pra viver na idade dela, né? O que eu precisava fazer dela, pra ela, uma coisa melhor. E graças, ela aceitou entrar na Doterra. Beijo, minha querida. Com você. Bom, agora eu vou passar pra Ellen. A Ellen, pra quem não sabe, a Ellen é minha cunhada. Sumiu o áudio? Seu áudio cortou. O áudio sumiu. Eu também não estou ouvindo. Desculpa, eu fiz besteira aqui. Fui liberal da Ellen, bloqueei o meu. Aí, deixa eu ativar o da Ellen. Aí. Só você ativar. Então, eu vou, eu vou deixar agora vocês escutarem a Ellen. A Ellen é minha cunhada, ela é casada com o meu irmão, né? Do meio. E quando eu apresentei a Doterra pra eles, eles ficaram sabendo quando eu tava mexendo com a Doterra, mas foi numa paz que eu fui até a casa dela e lá eu pude mostrar mais dos olhos pra ela e pro meu irmão e eles aceitaram entrar nisso e ela começou. Hoje ela é, é a minha perna hoje mais forte, assim, né? A perna que mais tem volume, né? Uma perna bem grande, até porque tem o Álvaro, a Amanda, a Thalita, a Cláudia, tudo ali naquele, na mesma linha ali, né? Mas, eu quero que ela conte a história dela. Como que foi e por que que ela continua fazendo a Doterra? O que que tem motivado ela nisso? Então, tá bom, pessoal. Meu nome é Ellen. Tá aberto o áudio? Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Pode falar. Estamos sim. Estamos. Agora você travou o seu som. Tá, você travou. Peraí. Tava liberado. Agora ele travou. Pronto. Libera aí e fala. Pronto? Pronto. Então, tá bom. Então, eu conheci os olhos essenciais através da minha cunhada, né? Ela já estava usando há um tempo, mas não estava fazendo rede ainda. Daí ela veio passar as férias aqui em casa. e nós começamos a conversar sobre os olhos. E eu comecei a achar muito interessante. Ela me passou o grupo que eles faziam reuniões. Eu comecei a participar sem fazer o cadastro. E eu comecei a analisar o negócio, o produto, sem utilizar. Né? Mas eu estava ouvindo experiências de muitos ali naquele... Existem reuniões online mesmo que nós tínhamos. Era bem pequenininha e era o grupo do Brasil. Tinha umas 10 pessoas no máximo. E daí eu comecei a... Ai, gente, vou ter que carregar aqui no celular só um pouquinho. Eu comecei a... Aliás, pode passar. Faz só um pouquinho para carregar. Vamos lá. Tenho tomada aqui perto. Posso pedir uma ajuda aqui para o meu marido? Rapidão? Pode. Porque eu fico um tempo na Antiamara e o meu celular acabou a bateria. Não me ajuda. Me ajuda com isso aqui. Você faz isso aí. Ah, eu já estava. Eu já estava. Tomar que você vai trazer a extensão. E na época que eu conheci os olhos essenciais e o meu negócio comecei a analisar eu estava fazendo uma segunda faculdade de pedagogia. Por quê? Eu sou enfermeira e trabalhava com musicoterapia, com música, trabalhava numa escola de música. Há muitos anos, a minha vida inteira eu trabalhei com música e musicoterapia. E daí eu estava com a intenção de montar meu próprio espaço de musicoterapia para dar aula de piano, de canta, enfim. E eu precisaria ter a faculdade de pedagogia para poder abrir essa escola. Então, eu peguei e falei para o meu marido. Falei, amor, eu quero entrar na do Terra, quero empreender esses olhos, porque eu sempre gostei também de coisas naturais. Só que eu queria entrar no negócio também, porque eu estava recebendo aqueles treinamentos e vendo experiências de outras pessoas e eu realmente estava convertida que aquilo seria um bom negócio. Então, daí nós conversamos em casa e ele falou, então, você vai ter que decidir ou continuar a faculdade ou entrar na do Terra. Porque se for entrar na do Terra, nós vamos já começar com a ativação desse tal do LRP para a gente trabalhar firme. Eu falei, nossa, eu já tinha feito a metade da faculdade, faltava só um ano. Falei, não, eu vou. Porque daí, se em dois anos a do Terra não desse certo, eu voltaria para a minha faculdade, montaria na escola de música. E eu usei de fé e tudo também, orei, meditamos sobre isso, conversamos muito e decidimos. Tranquei a faculdade, me cadastrei na do Terra. E a minha ganância estava assim, eu queria empreender isso, eu queria que os olhos chegassem rápido, me cadastrei e os olhos vinham dos Estados Unidos. Eu lembro que no mesmo dia que eu fiz o cadastro, eu fiz de noite, no dia seguinte, eu já fui lá na minha varanda, já gravei meu primeiro vídeo para o YouTube, dizendo que eu tinha acabado de conhecer uma empresa, porque eu adoro as redes sociais, quem me conhece sabe. Então, eu sempre trabalhei nas redes sociais, desde a época da música e na do Terra não foi diferente. Já fui, gravei meu primeiro vídeo do YouTube, apresentando a empresa, dizendo que eu estava super animada, que eu conheci uns olhos essenciais e tal, 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 que eram maravilhosas para a saúde, falei da parte do empreendimento, falei tudo. Gravei e joguei no YouTube. E a partir daí, quando chegou o meu kit, aliás, a gente até mandou outro kit a mais, porque eu moro em Goiás e não tinha ninguém aqui nessa região, aliás, eu moro em São Paulo, vocês sabem, em Taubaté. A Flele, eu vou te mandar mais produtos para você começar aí, não só o seu kit, mas para você começar as reuniões e ter mostruado e tudo para as pessoas conhecerem. E eu comecei com as reuniões caseiras, investindo principalmente nas redes sociais. Por quê? Porque eu tenho criança pequena, né? Naquela época, então, que foi há quase quatro anos atrás, porque eu acho que eu fui o segundo cadastro seu, não foi, Ariadna? Foi, foi meu segundo, foi meu segundo cadastro, foi. Porque o primeiro foi o primo do Jean, mas não evoluiu, daí fui eu que entrei, né? E daí nós começamos, né? A fazer o empreendimento juntas, a gente sempre estava em contato, começamos a participar dos treinamentos, nós duas, e às vezes eu participava com o Will, tinha vezes que a gente organizava tudo, não entrava ninguém na sala, e aquele perrengue, né? E eu, assim, empenhada no negócio. Daí, depois de dois meses, chegou o meu kit, porque demorava demais para chegar, né? Daí, quando chegou o kit, eu comecei a usar os olhos e comecei a divulgar o meu uso com as minhas crianças aqui em casa, o que eu faço até hoje. E propaguei para a minha família também, minha mãe, meu pai, minha irmã, eles se cadastraram também, começaram a usar os olhos, os amigos, enfim, e a rede foi crescendo, crescendo de uma forma que tomou essa proporção, né? Eu tenho certeza que eu sou a maior perna da Ariadne porque eu usei as redes sociais desde o início e eu fiz esse trabalho de formiguinha. Bom, em relação à minha faculdade, né? Sem comentários. Depois que a Adoterra entrou no Brasil, né? Realmente fez um boom, né? de pessoas conhecendo, houve essa facilidade de adquirir os olhos, ficou mais em conta para nós, porque antes nós pagávamos em dólar e a rede começou realmente a crescer e eu estava, assim, ganhando três vezes mais do que eu ganhava na musicoterapia, né? E a Adoterra realmente foi uma benção na minha vida. Eu fico pensando hoje, né? Que nós estamos nessa crise e tudo mais. Se eu tivesse com uma escola de música, ela estaria fechada agora. Eu estaria sem a minha renda. E na Adoterra, não, né? A Adoterra é algo necessário para a nossa saúde que nunca vai parar, nunca vai morrer, né? Mesmo no momento dessa crise, pode ver o que fica aberto no supermercado, farmácia, posto de gasolina, coisas necessárias para a sobrevivência das pessoas. E a Adoterra é a mesma coisa, né? Nós trabalhamos com a saúde, saúde natural, né? Que as pessoas, elas precisam disso. Então, é algo que é seguro nós entrarmos na parte do empreendimento, tá? Eu não estou falando tanto da parte dos olhos essenciais, porque isso é uma coisa que a gente fala direto, né? Isso é uma coisa que realmente fez diferença na minha vida também como faz na vida de vocês. Mas eu digo na parte do empreendimento que realmente mudou a minha vida, né? Eu nunca pensei que eu pudesse ter uma renda como eu tenho hoje. Eu sozinha proporcionar isso para a minha família, né? Graças a esse complemento significativo que eu posso proporcionar para a minha família. Nós fizemos uma viagem dos sonhos. O ano passado nós fomos para a Disney. Então, é algo assim inexplicável, né? Que a gente... Que se nós fizermos a nossa parte, continuamos com esse trabalho de formiguinha, os resultados vêm. Eu sempre falo para a minha equipe, né? sobre isso. É que a Doterra é aos poucos. É você plantar as sementinhas, plantar todos os dias, todos os dias. Que em algum momento ela vai brotar e brota, né? Então, e a Doterra é uma empresa, assim, muito correta, muito honesta. Em quatro anos que nós estamos nesse empreendimento, eu nunca tive problema. Qualquer probleminha que teve, claro, eles solucionaram, mas com muita honestidade. A Doterra não visa lucrar nada para ela. ela visa em sempre ajudar as pessoas que são os representantes da empresa. E é maravilhosa. Realmente foi uma bênção que está podendo proporcionar isso para a minha família, né? Eu poder proporcionar isso para a minha família. Então, basicamente, é isso. Então, você nem se arrepende de ter parado a faculdade de pedagogia, então? Nunca! Nunca! Está lá, morta, e não vou voltar jamais, imagina! Então, eu queria... Na verdade, não falar dos olhos hoje é uma coisa até que eu queria mostrar para as pessoas, que as mulheres, porque às vezes a gente tem esse preconceito, né? Que mulher só pode falar de olho e não falar de negócio. E eu quero mostrar que não, que nós podemos falar de negócio sim, porque, inclusive, é a nossa autossuficiência, né? Eu... Quando a gente... Posso falar uma coisinha? Pode, lógico. Outra coisa também, que eu sempre coloquei em prioridade para a minha vida, para a minha família, quando eu me casei, tive filhos, que eu não ia deixar os meus filhos com o babá, com a minha mãe, eu queria criar os meus filhos. Eu tinha uma formação de enfermagem, tinha formação de musicoterapia, mas eu sempre trabalhava em horários que eles estavam na escola. Então, eu nunca... Eu sempre busquei algo que pudesse... Que eu pudesse ter essa liberdade de ficar com a minha família, né? Poder ajudar no meu lar e a do Terra foi perfeita, né? Porque eu posso trabalhar da minha casa, eu consegui um engajamento muito bom nas redes sociais, eu capto pessoas todos os dias novos perguntando sobre os olhos através das redes sociais, aqui pertinho dos meus filhos, né? Então, eu posso cuidar do meu lar, posso cuidar dos meus filhos e fazer um negócio próspero ainda para a minha família. Isso aí. Muito obrigada pelo seu depoimento, muito obrigada por você vir mostrar como que você fez, o caminho que você fez, o caminho que você fez, o caminho que você fez, e aonde você chegou. Quem não sabe, né? Quem é de outras redes, a Ellen é uma líder gold, né? Ela atingiu gold já tem um tempinho já, tá batalhando aí atrás do platinum dela, né? Correndo atrás. Então, tamo aí na luta, todo mundo aqui buscando para crescer e ter essa elasticidade financeira que também é da Terra atrás para a gente, né? É os olhos e o financeiro, né? Agora eu vou passar para a Claudinha, né? Porque a Claudinha que cadastrou abaixo da Ellen ali, né? Então, eu quero que a Claudinha fale a experiência dela, como que foi, como que ela conheceu, como que ela chegou. Deixa eu soltar seu áudio aqui, Cláudia. Ela é uma líder silver, é uma pessoa... Tá Cláudia só, né? Com roxinho? Soltou, será? Acho que não, né? Aí. Soltou a Cláudia? Não. Ixi. Peraí. Tem várias Cláudias aqui. Deixa eu ver aqui. Achei. Pronto. Olha lá. Pronto. Deu certo? Isso. É... Uma coisa que eu acho até legal a gente falar, é... Assim, na... Estão até falando aqui para mim de uma coisa, de coisa de valores financeiros, né? Talvez, não precisa a gente falar, assim, exatamente os valores que a gente ganha aqui. Mas, de nós... Só para a gente mostrar aqui. De nós cinco aqui, quem já está ganhando próximo da casa dos 10 mil reais por mês aqui? De nós aqui? Ellen ganha? Cláudia? Depende do mês. Mas tá? É a média, certo? Talita, você está chegando nessa média já? Está chegando. Mara, você já está chegando próximo a isso, Mara? Amanda? Amanda, tá. Amanda é plátima. Não tem como ela... Já passou um pouco. Já. Eu também já passei. Por isso que eu não lave. Passei bastante já. Acho que é por isso que o marido não deixa de me dar apoio. Então, isso é para vocês verem. Aonde nós vamos arrumar emprego, gente, ganhando na média de 10 mil por mês? Muito difícil. E como a Ellen falou, hoje a escola estaria fechada, o negócio estaria parado. E nós estamos aqui, trabalhando, fazendo rodar dinheiro. Então, vamos lá. Cláudia, conta a sua experiência para a gente aí. Boa noite, pessoal. Quem não me conhece, meu nome é Cláudia. E eu sou da área da saúde, eu sou formada em terapia ocupacional. Trabalhei muitos anos com saúde mental. E como em casa de ferreiro espeta de pau, eu tive depressão muito séria mesmo, fiquei bem mal e pânico. E com isso, início eu já trabalhava, eu era concursada pública e com isso eu perdi muito tempo da minha vida. E eu não sei, algumas pessoas que, antes eu tinha até vergonha de falar sobre isso, mas hoje eu faço questão de falar, porque eu acho que até meu depoimento pode também inspirar e ajudar outras pessoas que estejam passando por uma situação assim, né? Que é um momento que a gente às vezes não consegue enxergar o futuro e na verdade tem tanta coisa maravilhosa ainda por vir. E com isso, eu era funcionária, mas aí eu tinha essas questões e as crises de pânico, às vezes quem tiver ou já teve crise de pânico e estiver me assistindo, talvez se identifique um pouco com isso. Vira uma bola de neve, porque a partir do momento que você tem a crise, aí você é diagnosticado com o transtorno do pânico, você começa a ter medo de sair. É igual aquela música do Renato Russo, é o medo de ter medo, né? Você tem medo de sair, ter uma crise e com isso foi um período muito difícil, eu ficava muito de licença no meu trabalho, isso era uma coisa que me incomodava muito, né? Era uma coisa que eu não gostava de estar de licença, eu me sentia culpada por isso. e nisso o tempo foi passando e eu fui procurando outras soluções, eu já vinha fazendo tratamentos tradicionais com medicamento há muitos anos e tal. E comecei a pesquisar sobre os óleos essenciais e aí, por acaso, na internet, eu vi que tinha uma empresa que chamava Doterra, que tinham óleos essenciais diferenciados, que eram os únicos no mundo que tinham um processo de testes, né? A gente hoje tem, por exemplo, no mercado, empresas de óleos essenciais que fornecem a cromatografia. Outras não fornecem nem a cromatografia. Um laudo, por exemplo, não é uma cromatografia. E a cromatografia, ela mostra só os componentes do óleo e a quantidade deles. Vários solventes, coisas que as pessoas podem misturar para render, para baratear o óleo, a cromatografia não detecta, metal pesado, coliformes fecais, vários contaminantes, a cromatografia não detecta. E eu vi que a Doterra era uma empresa diferenciada, que além da cromatografia, ela tinha criado um protocolo de qualidade em que se realizava vários testes para detectar justamente essas coisas que a cromatografia não detecta, né? Então, eu me interessei muito por esses olhos e comecei a pesquisar na internet. E aí, onde que eu caí? No canal do YouTube da Ellen, né? Vi a Ellen falando, eu pensei, ó, então tem alguém no Brasil que trabalha com esses olhos. Foi onde eu vi a Ellen. Entrei em contato com ela e a gente conversou, ela tirou minhas dúvidas e me cadastrei com ela. E uma coisa, assim, que é muito importante também, eu acho, colocar nesse momento é que, igual a Amara falou, a Doterra, a Doterra em si até fala, fala assim, gente, nós não somos uma empresa de marketing de relacionamento ou marketing de rede ou marketing multinível. Nós somos uma empresa de olhos essenciais, porém, nós usamos o marketing de relacionamento para fazer com que os olhos alcancem mais pessoas. Então, por isso que a Doterra escolheu essa estratégia de negócio. E algumas pessoas têm um pré-conceito, ou seja, um conceito prévio e confundem, acham que é pirâmide financeira, não tem nada a ver. Uma grande prova, inclusive, que não tem nada a ver com pirâmide financeira é que na minha equipe a gente tem aí, né, a Thalita, que é Gold, ou seja, está acima de mim no plano, a Amanda, que é Platinum, está acima de mim também, pessoas que estão, então, abaixo de mim e estão acima de mim no plano, entraram na Doterra depois de mim e estão acima de mim no plano de carreira ganhando mais, coisa que não existe, né? Numa pirâmide financeira sempre ganha quem chega primeiro. E os produtos, então, juntou a fome com a vontade de comer, porque, então, eu não tinha essa crença limitante de ter um pré-conceito com marketing de relacionamento. Até porque eu já conhecia várias pessoas que trabalhavam em outras empresas de marketing de relacionamento e que viviam disso há muitos anos, que criaram filhos, que estão aí com o filho hoje na faculdade e tudo mais. Então, eu não tinha essa crença limitante. Mas, eu procurei, a princípio, por causa dos olhos, por causa desse meu problema emocional, né? Da depressão, do pânico e, só que juntou a fome com a vontade de comer. Por quê? Eu sempre tinha as crises de pânico muito relacionadas ao local que eu trabalhava na época, por causa de coisas que passaram lá e tudo mais e era onde desencadeava o meu pânico. Então, imagina isso com a ação. Às vezes, eu ia, tirava uma licença, melhorava, eu ia voltar, começava a enguiçar de novo, somatizava e ainda petecava o físico junto também e era aquela confusão. Em os olhos essenciais, então, eu escolhi, pesquisei, vi relatos de várias pessoas, vi que a do Terra tinha esse protocolo diferenciado, encontrei a Ellen na internet, ela me falou também dessa parte do negócio, eu estava aberta para isso e vi isso como uma possibilidade para a minha vida, né? Pois era, quando eu ia muito relacionada ao meu trabalho, muitas vezes na hora de ir para o trabalho, eu tinha as crises de pânico. Eu vi quando eu tenho uma possibilidade de trabalhar a partir de casa, porque eu brinco, minha quarentena já vem antes da ida de todo mundo, eu já estava acostumada a viver na minha quarentena e fui me adaptando, comecei a fazer tudo pela internet. inclusive eu vi então a do Terra como essa possibilidade e aí eu comecei assim como a Ellen, eu comecei a divulgar nas redes sociais, comecei a fazer curso online, né? Tudo online de aromaterapia e é uma coisa que eu conseguia fazer, tanto trabalho na do Terra quanto essa questão do estudo e tudo mais, eu conseguia fazer no meu ritmo, de acordo com o meu emocional e em casa, né? Que pra mim era sempre muito, pesou muito na época essa questão de sair de casa. E com isso Deus me abençoou demais, porque até assim, eu tendo o relato da Mari, eu fiquei pensando, né? Como que nada é por acaso. E Deus me abençoou demais colocando pessoas maravilhosas, né? Como a Amanda, a Amanda e o Álvaro, o Everton, né? Também, que foi quem me apresentou a eles e a Thalita, veio depois e líderes fortes, né? Hoje em dia também nós temos aqui vários outros líderes também e aí eu fui abençoada, né? A gente tá falando aqui desse comecinho, mas minha prima, né? A Paula, uma coisa também interessante da Doterra é isso. Hoje uma das minhas líderes mais fortes é a minha prima, a Paula. E a gente, a gente não tinha, apesar da gente ser prima, a gente tinha perdido contato, né? A gente morava em cidade diferente, cada uma seguiu um fluxo na vida e de repente através da Doterra a gente se reaproximou e a Doterra reaproximando família, né? Muito bom. E eu vi na Doterra além dessa possibilidade, então, de trabalhar, porque uma coisa que era difícil pra mim de trabalhar fora é que como eu tinha essas crises de pânico e tudo mais, eu nunca sabia quando eu ia estar bem, quando eu não estava, eu tinha medo de assumir um compromisso e tudo mais, sair de casa nem sempre era fácil. Eu sempre pensei que se no meu trabalho que eu trabalhava antes, se tivesse essa condição de fazer em casa, né? Teria sido diferente e não tinha. E a Doterra tinha essa oportunidade. E foi assim, em casa, perto do meu filho, de acordo com o meu ritmo, que eu fui trabalhando também através das redes sociais e contactando também pessoas próximas, né? Como é o caso, igual eu falei, da minha prima e tudo mais. E é isso. E mais do que isso, mais do que ter tido, eu tive esse ganho com a saúde por causa dos olhos, mas aí uma coisa assim, que eu não tenho dúvidas, falo isso até como terapeuta ocupacional, é que a Doterra, o trabalho na Doterra, a ocupação em si, me deu um novo norte para a minha vida, fez meu olho brilhar de novo, essa vontade de ver o futuro, de ter sonhos. E isso foi me movendo e me ajudou financeiramente e também emocionalmente, de voltar. antes eu estava me enxergando muito como aquela pessoa doente, que vivia de licença, blá, 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 blá. Com a Doterra, não. Eu voltei a ser capaz, fiz as adaptações necessárias para eu conseguir levar do meu jeito e conseguir. E mais do que isso, eu acho que é muito importante para a saúde mental de todo mundo também, é essa comunidade da Doterra. Porque essas líderes, a Paula, essas líderes todas que estão aí, a Paulinha, a Thalita, a Érica Reis, a Tânia, todos esses líderes, o Rômulo, todos, eles estão aí desde o começo e são amigos. Igual isso aqui que eu estou contando, dessas minhas crises, essa turma toda aí sabe e me segurava nos momentos difíceis e me dava um apoio. Então, assim, eu tenho certeza que a vida nova que eu tenho hoje, essa saúde emocional, pensa, eu fico imaginando, gente, a gente está passando por um dia de quarentena. Se fosse antigamente eu entupida de remédio, eu ia ter um ano que agora eu tenho certeza. E eu estou tranquila, eu estou trabalhando, sabe? E, então, assim, eu acho que é essa junção dos olhos essenciais em si e dessa comunidade, dessas mulheres, desses homens, nossos colegas, saiu o Antônio Carlos, que é uma pessoa também maravilhosa, aí ele aí, que veio abençoada também para a minha rede. Não, gente, Deus é bom demais mesmo e nada é por acaso mesmo. É lei da atração, é o que for, o que cada um quiser chamar, mas eu vejo que a Doterra tem isso. Hoje eu fico pensando, igual a Mara falou, coisas que deram errado, né? Às vezes é porque não era para ser ali, é missão. E foi isso. Aí no que a gente conhece também, o tanto que a Doterra muda a vida do mundo, assim como ela foi a minha, da minha saúde mental, da minha vida financeira, de tudo, ajuda de todos, também, o produtor, em cada país que está lá na colheita, até as pessoas que estão usando os olhos, as que são empregadas da Doterra e trabalham lá. então foi isso, me despertou para uma nova missão de vida, me deu aquele brilho no olho, uma vontade de viver que estava aí meio ofuscada. Claudinha, fala uma coisa para o pessoal, você era funcionária pública concursada, certo? Sim. O que você fez para o seu cargo? Eu sonerei, pedi a soneração, hoje eu vivo só de Doterra. E você ganha mais do que você ganhava como funcionária pública? Ganho. Então é isso, porque vocês, olha a coragem dessa mulher de tomar essa decisão, o Brasil sonha com concurso público, e ela pegou e tomou uma decisão dessa, vale ouro essa mulher de tomar uma decisão dessa, de mudar a vida dela, de fazer uma coisa que realmente fizesse bem para ela, porque a questão ali não era só o financeiro do concurso público, mas era a saúde dela. E uma coisa que a Ellen falou também, que conta muito, que eu agradeço a Deus também todos os dias, é o fato de também a gente que é mãe, querendo ou não, igual lá era um concurso que era oito horas por dia, então meu filho ia ter que ficar o dia inteiro na escolinha, no hotelzinho, né, quando ele era bebezinho, meu filhinho agora está com quatro anos, quando eu conhecia a Doterra, ele era um bebê. E é isso, gente, é isso, essa oportunidade então de se realizar como pessoa, como profissional e ainda trabalhar perto do filho, né, é o que toda mãe quer. Obrigada, viu, minha querida, muito obrigada por você aceitar falar e dar o seu depoimento, vale o ouro o seu depoimento para a gente e garanto que tem um monte de gente aqui que vai se inspirar na sua história. Agora eu vou passar para a Amanda, porque ela é a outra cadastrada, né, a Amanda, Amanda Corsini, né, ela veio para a Doterra, eu que entreguei o kit, eu não cadastrei, mas eu entreguei o kit, eles foram até lá no hospital que eu estava fazendo exame com a minha mãe e ela com o Álvaro, pegar o kit depois que foi cadastrado lá pela Claudinha, né, e a Ellen, e eu quero que ela dê o depoimento dela, né, porque eles também tiveram muita coragem, eles mudaram a vida deles e hoje eles vivem só de Doterra, né, o casal, os dois, inclusive, vivem só de Doterra, eu quero que ela conte a história dela para a gente. Boa noite a todos, para mim é uma gratidão estar aqui com vocês e compartilhar a experiência. Eu, há mais de 10 anos, eu fui da área do comércio, eu trabalhava no comércio com cosméticos e eu estava contente no meu trabalho, eu gostava de ser comerciante, eu sempre gostei de ter meu próprio negócio, de ter controle das situações. Antes, quando eu trabalhava e eu não era do comércio ainda, eu sempre pensei, nossa, eu posso ser mandada embora, então eu sempre quis ter o meu próprio negócio, empreender, gerar a minha própria renda, gerir os meus recursos, então eu sempre gostei do comércio e eu fiquei na área do comércio há mais de 10 anos e conforme os anos foram passando, eu e meu esposo, olhando já de forma macro, nós já estávamos sentindo a necessidade de algo novo, nós já estávamos tendo um olhar na questão tecnológica, porque as coisas vão mudando e a gente tem que se redesenhar, a gente tem que mudar também, então a gente estava olhando a parte de e-commerce, olhando como que as empresas estavam mudando e acompanhando o mercado e nós já estávamos procurando algo novo, a gente sabia que ali no comércio já não tinha mais como crescer, no comércio a gente já tinha crescido tudo o que a gente já tinha para crescer, então a gente sabia que a gente teria que buscar, desbravar outros caminhos, novos territórios e foi aí que olhando o mercado, nós vimos que a Duterra estava vindo, só que antes da Duterra vir para o Brasil, eu tive a interação com um óleo essencial, que é o hortelã pimenta, o peppermint, eu tinha muitas dores de cabeça e eu comecei a usar o óleo essencial de hortelã e na época eu usava muitas medicações e quando eu comecei a usar o óleo, eu vi que fez bem para mim esse recurso natural e como eu já era da área de comércio, o produto me chamou muita atenção, então a princípio o olhar foi um olhar de bem-estar porque eu tinha as dores de cabeça e o óleo gerou um bem-estar e eu passei a usar o óleo e não precisei mais usar os alopáticos e também tive esse olhar de negócios e depois olhando o mercado nós vimos que a Duterra estava vindo para o Brasil e através da Cláudia o Everton Dias de Santa Catarina ele teve acesso em interação com a Cláudia e ele veio falar para a gente da Duterra então foi através do Everton de Santa Catarina que deu o start da gente começar a ter um olhar para esse negócio de marketing eu não tinha experiência no marketing de relacionamento eu e meu esposo a gente era da área de comércio então a gente não tinha muita experiência mas aí despertou o nosso interesse e começamos ali a desenvolver a Duterra e depois fomos para os Estados Unidos conhecer a empresa e vimos o tamanho da empresa empresa que era e a gente viu também o que ela seria no Brasil a gente viu que ela já fazia mais de 120 mercados e a gente viu que ela viria com força para o Brasil foi aí então que a gente começou a estudar sobre a empresa aprender sobre os óculos essenciais começamos a usar na nossa família nos nossos familiares e depois começamos a compartilhar com os nossos amigos e aí compartilhamos com Eduarda Morim que é o pai da Thalita e depois a Thalita e depois foram surgindo grandes líderes como a Thalita uma mulher incrível que a gente vê o tanto que ela se desenvolveu na Duterra por mérito dela mesmo ela é uma pessoa que ela desde o início ela caminhou sozinha ali com bastante desejo também de desenvolver o negócio é uma mulher incrível depois ela vai contar também a experiência dela então nós fomos caminhando e seguindo com muita gratidão porque nessa experiência de Duterra que já já tem acho que quase dois anos acho que já tem uns dois anos o que nós aprendemos de experiência é que as pessoas são importantes o meu sonho aquilo que é o sonho pra mim porque todos querem uma renda real e residual esse é o sonho de cada um de nós só que pra gente conseguir obter esse sonho a gente também tem que fazer com que as pessoas também realizem esse sonho então o meu crescimento ele depende do crescimento de cada um de cada um que eu compartilhei sobre os olhos essenciais é outra coisa muito importante é identificar o que as pessoas o que elas precisam o que as pessoas precisam então esse negócio ele realmente é incrível e aí depois eu fui fui chamada também pra ser treinadora do Arama Touch aqui no Brasil fizemos o curso o Dr. Rio pessoalmente veio aqui no Brasil no Rio de Janeiro deu treinamento pra gente do Arama Touch eu cheguei a fazer trabalho voluntário no SUS aplicando a técnica do Arama Touch em pessoas em alguns idosos e agora a gente teve que parar em função do cenário atual que está acontecendo mas esse negócio de marketing de network network marketing ele é incrível por quê? porque hoje o cenário que está acontecendo muitas pessoas elas estão tensas estão preocupadas com as incertezas não sabem o que vai acontecer eu tenho muitos amigos da área de restaurante que tem restaurante tenho amigos que tem lojas inclusive rede de lojas e tem loja física e eles estão muito preocupados porque eles pagam aluguel então com esse cenário agora atual eles vão ter que parar então o que está acontecendo? muitos empresários estão tendo que se desenhar o seu negócio redesenhar então no caso do restaurante eles estão começando a entregar delivery inclusive tem parente meu que tem restaurante eles estão fazendo entrega através de delivery e o nosso negócio de network marketing ele é incrível por quê? porque antes de tudo isso acontecer a gente já já tinha possibilidade de trabalhar em casa pelas redes sociais então hoje em dia muitas pessoas estão precisando e através dos olhos essenciais nós podemos levar alento essas pessoas que estão tensas as crianças a Duterra ela tem o kit infantil o Kit Kids que a gente pode estar oferecendo pode estar ensinando como as crianças podem usar no lar o Kit Kids e a Duterra ela é incrível porque é um negócio que você compartilha os olhos essenciais e a Duterra ela faz a entrega então é muito gratificante e nesse caminho nessa trajetória nós fomos fazendo muitos amigos todas as pessoas que foram passando pelo nosso caminho eu tenho muita gratidão pela Cláudia pela Ariadne pela Thalita pelo Everton enfim a Silvia o Arthur a Fabiana tem muitos líderes nós fomos citar todos mas eu sou grata por cada um deles que vem desenvolvendo a Duterra assim como a Duterra ela abençoa a minha vida ela também está abençoando a vida de todos eles e pra mim isso é muito gratificante né eu sou grata também a Eli a Ellen a Ellen e a Cláudia tiveram um papel muito importante no início né que nós demos o start desse negócio com o ensino com o estudo dos olhos essenciais sou muito grata também a Ariadne enfim eu sou grata por fazer parte da Duterra que eu sei que quando nós usamos os olhos essenciais nós estamos não só nós estamos tendo benefício para nós de bem-estar tanto no emocional quanto na saúde física em geral mas também eu sei que nós estamos ajudando pessoas de todo mundo através do Coimpacto que a Duterra ela tem parceria com agricultores e ela consegue ajudar esses pequenos agricultores e gerar recursos né gerar renda no mundo todo então eu sou muito grata pela Duterra porque hoje eu fico pensando se eu estivesse no comércio talvez hoje eu estaria que está fechando as portas né e hoje com a Duterra nós temos a gente pode trabalhar em casa né não só podemos como devemos trabalhar em casa porque a gente precisa continuar não é só porque todo esse cenário que está acontecendo deixa a gente com incertezas mas a gente tem a nossa família a gente tem que gerar renda e a gente precisa caminhar ali com força animar as pessoas erguer aqueles que precisam e continuar e eu sei que todo sucesso vai depender do esforço de cada um de nós e o sucesso ele só vem através da dedicação da perseverança e do estudo é muito importante também o estudo dos olhos essenciais para que a gente possa compartilhar com as pessoas então é esse a minha experiência que eu quero compartilhar com vocês espero que eu tenha ajudado de alguma forma para que vocês também consigam progredir nesse negócio da Duterra e levar adiante o sonho o objetivo que vocês têm então quando a gente tem um objetivo a gente tem que taçar as nossas metas as metas ela faz parte é uma parte para que a gente possa atingir o objetivo então é essa experiência que eu compartilho com vocês e é isso muito obrigada viu Amanda muito obrigada por você ter aceitado vir participar contar um pouquinho da sua história realmente assim a Duterra ela faz diferença mesmo na vida da gente não tem jeito hoje se você tivesse com o seu comércio ele estaria fechado e olha aí a gente pode estar aqui trabalhando então parabéns pelo seu sucesso pelo seu desempenho pela luta que você trava todos os dias para divulgar os olhos é isso que a gente tem que fazer como disse a Mara como disse a Ellen como já disse a Cláudia todo dia um pouquinho muito obrigada viu e agora mais do que nunca a gente precisa compartilhar os olhos porque as pessoas estão sofrendo emocionalmente com as incertezas e mais do que nunca elas precisam conhecer e saber o que é um olho essencial para que elas possam ter esse benefício que nós temos de se acalmar quando a gente precisa hoje não falar nos olhos é total egoísmo da nossa parte é deixar de oferecer o bem para as pessoas a gente tem que falar mesmo e agora para a gente encerrar aqui a Thalita Thalita querida vai falar vai contar a história dela como que ela conheceu a Doterra como que ela chegou até aqui na caminhada dela ela já é uma líder gold gente essa mulher tem três filhos tá três ela não se contentou em fazer um igual eu e a Amanda e a Cláudia fez quase igual a Mara que arrumou quatro ela foi três um casadinho do outro um ali ó ela vai contar a história dela para a gente e aí depois eu finalizo para a gente encerrar a nossa reunião vamos lá Thalita olha vou falar para vocês que eu faço isso todos os dias mas hoje minha mão começou a suar umas feras aí falando eu vou falar que não é fácil não falar depois de vocês viu vocês me botaram numa sinuca de bico aqui para falar depois de vocês mas eu já me emocionei em vários momentos aqui não sei se alguém viu mas o meu olho já lacrimejou ali com depoimento da Mara Amanda Cláudia e a gente começa a reviver na verdade assim trazer essa história as nossas histórias é trazer muitas emoções e assim falar da minha história é lembrar de todas as coisas que eu passei mas não lembrar com um sentimento de tristeza é lembrar com muita gratidão e quantas coisas a gente aprende ao longo do caminho e a primeira coisa que eu queria falar para vocês é só é um derrotado quem desiste quem não desiste quem sempre vai à luta vai ser sempre um vencedor então se todos vocês estão aqui nunca desistam então eu vou contar bem rápido a minha história porque se não daqui a pouco todo mundo vai sair e eu quero que vocês saibam um pouco da minha história também por 12 anos eu fui do mundo corporativo e eu acho que algumas pessoas aqui já sabem e algum momento da minha vida ser gerente de RH de uma multinacional não fazia mais sentido para mim podia fazer sentido para muitas pessoas muitas pessoas podem querer um cargo em uma multinacional e eu não ganhava mal eu sempre ganhei muito bem eu sempre me desenvolvi muito bem nas minhas atividades que eu fazia sempre fui evoluindo de uma forma muito rápida dentro das empresas que eu trabalhei felizmente foi assim e eu me orgulho muito de ter tido uma carreira de sucesso mas chegou um determinado momento que não dava mais a liga meu coração não vibrava eu não era mais tão feliz mesmo tendo um salário bacana mesmo trabalhando numa multinacional e mesmo sendo gerente de RH lidando com diretores internacionais e não dava liga não era feliz e aí entra a grande questão da minha vida ser mãe por isso que eu tive três filhos foi sempre o sonho da minha vida ser mãe sempre quis eu sempre fui alucinada querendo saber como era isso como era essa vida de maternidade como era sentir esse amor que as pessoas falavam e quando o meu filho nasceu eu chorei muito e eu entendi naquele momento tudo que a minha mãe falava pra mim tudo é como se fosse um estralo assim na minha mente de um dia pro outro eu entendia tudo todas as coisas que minha mãe fazia todas as coisas que minha mãe falava até mesmo quando ela era chata e que eu não entendia todas as vezes que ela quis me super proteger e que eu também não entendia eu entendi naquele momento que meu filho nasceu e e aí eu tive que tomar uma grande decisão eu não queria mais voltar a trabalhar não fazia sentido pra mim eu queria ser mãe eu queria cuidar dos meus filhos eu queria dar banho eu queria saber o que era dar comida eu queria saber o que era ficar até tarde com uma olheira horrorosa mas eu queria sentir era a minha necessidade era o meu sonho e e eu falei e eu entrei num acordo com meu marido a gente sentou e conversou e eu falei olha eu não volto mais pra trabalhar e aí a gente entrou nesse acordo mas dois dias antes de eu voltar de licença maternidade eu descubro que eu tava grávida da Valentina sim eu descubro que eu tava grávida da Valentina e aí eu continuei com a minha mesma linha de raciocínio que eu não podia voltar pro trabalho é aquilo batia o meu coração eu tinha palpitação de pensar que eu podia voltar pro trabalho e deixar os meus filhos eu fiz um acordo no trabalho eu não voltei a trabalhar fiquei em casa cuidando dos meus filhos foi quando nesse momento quando você é uma quando você trabalha eu sempre trabalhei desde cedo então quando você tem esse esse bichinho que te pica né de você falar com as pessoas por mais que você fique em casa por mais que você comece a ver outras possibilidades e por mais que fosse um sonho ser mãe é eu eu tava muito feliz eu tava um pilar meu era o era o maior pilar era o pior que era um pilar que mais funcionava muito bem era o pilar da minha família mas outros pilares não estavam andando muito bem e depois de um tempo que eu fiquei em casa cuidando dos meus filhos a pressão ela começou ela na verdade ela veio ela veio no quesito de que você não vai voltar a trabalhar? e aí eu comecei a pensar vou mas não quero né não é que eu não queria voltar a trabalhar eu não queria voltar a trabalhar da forma com que eu trabalhava e então eu comecei a estudar muito eu sempre gostei muito de mente sempre trabalhei com pessoas então eu comecei a ler muitos livros a estudar muito sempre gostei dessa parte holística quem me conhece sabe também que eu sou totalmente sou total emoção e aí eu comecei a estudar enquanto os meus filhos dormiam eu estudava e eu comecei nessa busca e não fazia sentido pra mim voltar a trabalhar então o meu marido também começou a me pressionar e aí você não vai voltar a trabalhar e eu até mandava alguns currículos e eu era uma pessoa eu tinha uma eu tinha uma posição no mercado no nicho de mercado que eu trabalhava que todas as pessoas me conheciam então era muito difícil eu ficar sem trabalhar então se eu fizesse alguns telefonemas era muito fácil eu voltar a trabalhar mas eu não queria e era incrível porque eu mandava os currículos e eu falava com as pessoas e ninguém me chamava óbvio eu não queria então ninguém me chamava eu não acessava aquele campo de olha tem aqui um trabalho pra você e foi quando eu decidi que eu iria voltar a trabalhar mas eu queria trabalhar eu acho que como todo mundo quer eu queria ter uma liberdade de tempo eu queria cuidar dos meus filhos eu queria trabalhar e ganhar o meu dinheiro e sustentar a minha família incrível eu acho que todo mundo quer isso né ter um tempo que você possa fazer tudo o que você quiser cuidar dos seus filhos o tempo é seu você faz o que você quiser a hora que você quiser e ainda você tem um trabalho que o seu coração ele bate faz você trabalhar muito e tá tudo bem porque você ama fazer aquilo eu acho que todo mundo busca um trabalho desse e eu também buscava um trabalho desse e foi quando eu digo que eu não fui eu não encontrei os olhos essenciais eu sempre digo isso eu fui agraciada pelos olhos essenciais eu fiz uma especialização internacional uma especialização de coaching holístico eu não queria fazer um coaching tradicional porque aquilo também não batia no meu coração e eu comecei a dar palestras palestras para as pessoas de como elas poderiam enxergar as coisas e como elas eram responsáveis por elas então eu comecei a dar esse tipo de palestras foi quando eu também me deparei então nesse momento eu estava muito aberta para receber tudo e qualquer coisa e eu sabia que eu ia ter uma resposta porque eu estava ali aberta para receber uma resposta de um caminho que eu poderia seguir e um amigo do Fábio chamou a gente para uma reunião eu nunca tinha nunca tinha trabalhado nunca tinha nem sabia o que era marketing de rede e um amigo dele chamou a gente para participar de uma reunião chegou lá tinha alguns produtos e o Fábio ficou muito ferrado porque o amigo dele não tinha falado para ele o que era aquela bendita reunião e eu cheguei lá e eu estava em um estado tão de equilíbrio e eu falei assim não, calma se aconteceu para a gente estar aqui a gente precisa aprender alguma coisa então calma o que a gente vai aprender aqui eu não sei mas a gente tem que aprender alguma coisa e eu comecei a ver aquela mulher falando um monte de coisa e um monte de coisa e um monte de coisa e de repente ela apresenta um programa que era um marketing de rede basicamente uma foto para vocês ilustrarem na cabeça de vocês era uma pessoa que trazia outras pessoas que traziam outras pessoas que traziam outras pessoas e eles formavam uma grande rede e todas aquelas pessoas se beneficiavam quando eu vi aquilo na minha frente eu falei assim gente, isso é incrível isso é tudo que eu buscava eu posso trabalhar de casa eu posso trazer outras pessoas eu posso ter uma renda residual eu posso ter algo que se eu ficar doente eu não tenho impacto porque quando você faz palestras você depende muito da sua imagem da sua forma física para você falar uma vez que você fica doente você não recebe por aquilo e esse era o meu medo quando eu tinha duas crianças em casa e aí eu falei assim gente como eu nunca tinha visto isso e eu comecei a ficar muito atenta às palavras que ela que ela estava falando ali explicando o que era aquilo e eu fiquei muito entusiasmada mas quando ela começou a falar dos produtos quando eu vi como as pessoas trabalhavam aquilo não deu uma liga e aí eu comecei a buscar eu comecei a pensar mas o que isso aconteceu comigo porque isso porque eu tive essa grande estrutura aparecendo na minha mas não deu liga não funcionou e foi quando o Álvaro e a Amanda depois de um tempo acho que uns dois três meses e eu ainda na minha busca e continuando as minhas palestras o Álvaro e a Amanda vieram na casa do meu pai e falaram existe uma empresa de olhos essenciais que está chegando no Brasil e na verdade ainda não tem ninguém trabalhando com isso aqui a gente acredita e eles estão formando um grupo você quer participar quando eles fizerem uma reunião e lógico que eu falei que sim estava totalmente aberta para receber tudo e qualquer coisa que o universo poderia me oferecer óbvio que eu ia falar que sim e aí no mesmo dia que ele falou isso ele falou olha vai ser hoje a noite e eu entrei naquela sala do Zoom como essa e ali tinha um americano chamado Will falando e ele falou sobre a estrutura da do Terra quando eu vi ele falando sobre olhos essenciais que eu nem sabia o que era quando eu vi ele falando ele mostrando exatamente o que eu tinha visto há mais uns três ou dois meses atrás tudo fez sentido eu não tive nenhuma dúvida eu nunca tive dúvida que era ali onde eu precisava estar nunca tive nunca nunca tivesse dúvida que era ali então por isso que eu digo que eu fui agraciada então a gente estava em um momento de festas né e aí a gente decidiu que a gente ia se cadastrar tanto é que foram cadastros muito muito casadinhos o do Álvaro do meu pai e o meu a gente se cadastrou muito juntos e e aí o que aconteceu a gente tinha algumas coisas para fazer e uma delas era ativar o LRP e eu não trabalhava mas eu dava as minhas palestras não sei se vocês sabem mas o meu marido ele trabalhava com transporte escolar e nessa época eu tive que tomar outra decisão as coisas não andavam muito bem financeiramente lembra que eu falei que os meus pilares eram horríveis os meus pilares só da minha família eram era um pilar maravilhoso mas o restante eles estavam totalmente destruídos e a única coisa que a gente tinha era a vã escolar do meu marido e em um determinado momento que a gente entrou na guerra eu sabia que aquilo iria mudar a minha vida eu sabia que não ia ter mais si na minha vida e eu sabia que eu tinha um grande propósito de vida eu sempre soube que eu tive um grande propósito de vida mas eu ainda estava montando todos os meus quebra-cabeças eu estava com todas as partes divididas em todos os lugares que naquele momento eu não sabia exatamente onde é que estavam todas as peças mas uma coisa eu tinha certeza que eu estava ainda no caminho certo mas muitas vezes a gente se pega tendo muitos medos e muitas inseguranças no meio do caminho e isso faz parte do cenário não é só porque você é um profissional de alta performance ou que você está se desenvolvendo para ou ajudando as pessoas para que você nunca tem esses sentimentos esses sentimentos eles te pegam e eu tive que tomar uma decisão e eu falei para ele olha a do terra está vindo para o Brasil e a gente não vai receber porque a gente sabia que tinha um período para a do terra chegar no Brasil então a gente conheceu a do terra em meio de novembro ou dezembro e a gente sabia que a do terra poderia chegar em abril então eu falei o seguinte para ele olha eu peguei toda a estrutura da do terra então eu peguei aquele papel de valores né então de de qualificações então eu falei assim olha a gente vai fazer o seguinte você vai vender a van você vai vender a van era tudo que a gente tinha e eu tinha duas crianças em casa eu não tinha de nenhum outro lugar para tirar nenhum tipo de dinheiro e aí eu falei assim olha você vai fazer o seguinte você vai vender a sua van você vai vender as suas linhas e a gente ganhar esse dinheiro e não era um dinheiro para a gente para a gente se qualificar para a gente pagar não era um dinheiro que eu estava investindo dentro da do terra para eu me qualificar era um dinheiro que eu pudesse sobreviver até a do terra chegar no Brasil e a gente poder ter os nossos ganhos e aí eu também sabia que se eu não fizesse isso ia sempre ter um si na minha vida se a do terra não der certo pelo menos eu tenho isso aqui que você ganha que não consegue sustentar toda a nossa família do jeito que a gente quer e não era assim mais que eu queria viver então eu eu atiei fogo no meu si eu não tinha dois caminhos eu ia um caminho e eu tinha isso muito forte na minha cabeça que eu não poderia ter dois caminhos se desse certo não então eu atiei fogo em todos os caminhos que eu tinha e eu segui um e eu me lembro bem que a minha jornada ela não foi fácil não foi fácil por quê? porque quando a do terra antes da do terra chegar como a Ellen falou a gente recebia produtos dos Estados Unidos a Thalita não conhecia de olhos essenciais hoje vocês vocês não sabem o que vocês têm nas redes sociais de tanta informação que vocês têm mas antes era tudo inglês era tudo inglês que a gente tinha tudo a gente tinha que traduzir sabe o que eu fazia? eu pegava informações dos Estados Unidos daqueles olhos essenciais do site internacional e eu traduzia e aí o que aconteceu? eu não conhecia de olhos essenciais e eu precisava de uma renda então eu tinha um tempo então como eu estabeleci? eu sabia que eu tinha que chegar no mínimo gold em até a do terra chegar no Brasil porque quando a do terra chegasse no Brasil era esse valor que ia sustentar a minha família então eu peguei dinheiro da venda da van e da venda das linhas da escola e fracionei pra gente poder sobreviver neste período até a do terra chegar e a gente conseguir ter ganhos suficientes pra gente conseguir manter a nossa família foi isso que eu fiz e aí eu comecei eu não sabia em quem chegar como falar então eu comecei a procurar pessoas da internet então eu comecei a entrar no Instagram procurar pessoas na internet porque eu falei assim é muito mais fácil qual era a minha linha de raciocínio é muito mais fácil eu oferecer isso pra pessoas que já conhecem olhos essenciais porque eu não vou precisar explicar muito eu vou falar que é uma empresa que tá chegando e o resto ela já vai saber então vai ser fácil então foi assim que eu comecei a fazer foi assim que eu que eu comecei a evoluir a minha história com três meses dentro dessa trajetória eu bati as minhas metas porque eu tinha uma meta abri eu bati as minhas metas eu cheguei a Silver com três meses e eu cheguei a Gold com seis meses e foi fácil? não não foi se eu pensei em desistir nunca nunca pensei em desistir eu já chorei muito eu eu já pensei que algumas coisas não fossem dar certo sim com certeza absoluta muitas vezes eu fiquei até o último minuto pra eu bater uma qualificação também muitas vezes é a adrenalina bate ela bate mas naquele momento naquele momento que eu tava vivendo isso eu tava em busca é de um sustento pra minha família eu tava em busca em viver aquilo que eu acreditava e que pudesse ser a minha missão de vida e eu sempre falei eu vou fazer isso de uma forma diferente e quando eu me deparei seguindo por outros caminhos a vida vinha me puxava de novo e falava volta não é por aqui é por aqui que você tem que ir então é eu trago essa história pra vocês pra que vocês não desistam porque não foi fácil não foi fácil pra mim eu tenho certeza que não foi fácil pra essas mulheres que estão aqui também cada uma com a sua história diferente e eu nunca indico que pessoas façam o que eu fiz também tá porque muitas pessoas me chamaram de louca muitas pessoas falavam isso não vai dar certo e os seus filhos vão passar fome eu ouvi isso muitas vezes muitas vezes e eu sempre acreditei eu sempre acreditei e sabe qual é a melhor parte de toda essa história é que hoje e desde sempre toda a minha renda vem da do terra sempre desde sempre eu pus de falar isso a minha renda é só da do terra hoje claro que eu faço outras coisas por exemplo os meus cursos os meus produtos mas tudo isso é em função da do terra não tem outra coisa eu dou curso do que de olhos essenciais então não tem como eu dou palestra do que de olhos essenciais então é o melhor do que transformar a minha vida é ver que vidas de outras pessoas estão sendo transformadas essa é a melhor parte eu falo pras pessoas hoje eu trabalho até quatro horas da manhã eu voltei a fazer o que eu fazia antes e quando muitas vezes eu chorava porque eu tava cansada eu me senti cansada também não pensem em vocês que eu nunca me senti cansada e sempre que eu me sentia cansada ou sempre que eu achava que eu não ia aguentar o meu marido vinha e falava assim nós precisamos de você a gente subiu numa ponte e toda vez que a gente dá um passo essa ponte ela cai e você não pode mais voltar pra trás lá na frente tem um sol super iluminado e está esperando por nós e se você não andar mais essa ponte todo mundo vai cair e a gente não pode cair e você não pode cair eu sempre tive isso na minha mente e eu sempre fui e eu sempre segui e quando eu estava triste quando eu achava que as coisas não iam andar eu sempre falava pra mim mesmo continua continua só mais um passo só mais um passo e aquilo me fortalecia e quando eu estava triste de novo e quando eu achava que as coisas não iam dar certo eu falava só mais um passo continua e está valendo a pena não está Thalita? muito muito Thalita olha muito obrigada pelo seu depoimento pela sua história nossa como é bom a gente poder sabe a gente quem está aqui na sala às vezes não sabe as nossas histórias se conectaram por causa da Adoterra a minha cunhada não a minha cunhada foi porque ela casou com o meu irmão então eu acabei me conectando com ela mas a Amanda a Cláudia e a Mara também não que a Mara também eu conheço há muitos anos minha conexão com ela é muito antes até dessa vida eu acho mas assim a minha conexão com a Thalita foi por causa da Adoterra da Claudinha da Amanda e essa história a gente começou lá atrás como as meninas contaram aqui os olhos não tinham todas essas que vieram falar todas acreditaram na Adoterra muito antes da Adoterra estar aqui eu conheci a Adoterra em maio de 2016 porque o Will que a Thalita falou que viu no vídeo no Zoom veio aqui na minha casa com o Cris que falava zero de português quer dizer fala zero de português sentaram na minha mesa para explicar de óleo essencial e usaram uma folhinha que eu já mostrei outro dia nem sei onde está a minha folhinha está aqui e assim eu vou ser sincera para vocês eu não queria saber de Adoterra eu não queria saber desses olhos eu não queria saber dessa história eu não sabia o que era isso a minha vida assim eu já tinha uma vida estabilizada eu já advogo há muitos anos meu marido tem as coisas dele eu estava tranquila eu só tenho uma filha eu não tenho um monte de filho não porque eu não queria mas porque eu não consegui ter mesmo eu só tive uma não tive a bênção de ter três como a Thalita teve aí mas assim realmente para mim a Adoterra foi uma mudança de vida porque ela alterou a minha zona de conforto ela me fez sair da zona de conforto e sabe o que é mais gratificante para mim é que eu estou escutando todas elas falarem e eu estou vendo a quantidade de pessoas que impactou por causa de uma decisão que a gente tomou lá em maio de 2016 ó mas foi o Jean viu gente o crédito é todo dele ele que quis cadastrar ele que quis comprar a caixinha e foi por causa da unha dele ter curada que eu decidi mexer com os olhos então ele tem todo o crédito não fui eu eu na verdade sou uma pessoa bem assim eu era hoje não sou tanto não mas eu era bem teimosa eu não era aberta como a Thalita assim para conhecer coisas novas eu era bem fechada no meu mundo até porque estava bom o meu mundo né eu não tinha nada para mexer nele eu podia ir final de semana para o Batuba eu podia descansar agora eu não faço mais nada disso e nem reclamo porque eu acho bom tudo isso que eu estou fazendo e assim eu lembro de quantas vezes eu fui buscar produto nos Estados Unidos e eu passava na alfândega só assim paz celestial faz de conta que eu não estou passando aqui o senhor impeça as pessoas de me verem passando nessa alfândega para eu poder trazer esses produtos para cá que estavam lá os produtos do Álvaro da Ellen da Amanda da Cláudia da Mara e de um monte de gente que estava nessa época e a última vez que eu fui para vocês terem uma ideia foram oito malas de produto oito malas de produto que eu trouxe fazendo oração eu, meu marido e minha filha então assim a gente fez essas loucuras a empresa nem aqui estava não sabia se ia estar aqui não sabia se ia entrar e foi entrar só em junho de 2018 mas eu sou muito grata por eu ter confiado no meu marido ter confiado em tudo que ele falou para mim sobre a Adoterra porque ele foi lá viu a Adoterra por eu ter dado ouvidos para ele e por eu ter encontrado essas pessoas maravilhosas no meu caminho você vê que o senhor ele é muito bom na vida da gente que olha quantas pessoas boas nós temos na nossa equipe eu tenho várias pessoas maravilhosas que vieram outras vieram bem depois outras surgiram bem depois mas eu sou muito abençoada minha vida realmente tem sido uma bênção a Adoterra foi uma bênção na minha vida e eu sou muito grata por ter vocês aqui participando comigo desde o início por estarem aqui firmes e fortes com esses depoimentos de mulheres poderosas que tiveram contaram essa história aqui e eu sei que nossa equipe ela é maravilhosa justamente pelas pessoas maravilhosas que nós temos aqui e cada vez nós vamos encontrar pessoas melhores e ó só pra falar uma coisa pra vocês quem tá aqui começando quem tá aqui há muito tempo não importa só vou dizer uma coisa que quem investir neste negócio com dedicação com empenho acreditando e fazendo sua parte como cada uma falou aqui um dia a renda da Adoterra vai superar toda e qualquer renda que você possa ter na sua vida e vocês não vão se arrepender de ter investido o seu tempo o seu talento e dedicado a sua força nesse negócio porque isso aqui e quando chegar esse momento que você vê sua renda ultrapassando tudo que você já ganhou você vai falar glória que eu escutei e eu atendi ao chamado e eu entrei pra isso aqui porque além da gente transformar a vida das pessoas com bem-estar físico emocional nós transformamos com bem-estar financeiro então isso é uma missão e nós podemos nós homens mulheres eu chamei só mulheres pra falar porque a gente tá fazendo encontro de mulheres mas a gente tem homens maravilhosos aliás eu já vou começar a falar do meu marido que foi o ser maravilhoso que abriu isso aqui eu devo toda a gratidão àquele homem por ele ter aberto a minha mente pra esse negócio se não fosse ele eu não teria começado gente eu sou sincera em falar pra vocês hoje eu não largo de jeito nenhum se ele falar pra mim larga do terra eu só sai pode esquecer mas foi ele foi ele que abriu a minha visão pra isso porque ele é um homem de visão ele é um homem de visão ele é muito melhor do que eu pra enxergar as coisas as pessoas e tudo mais mas acho que é por isso que dá certo o casamento né 23 anos casado acho que por isso porque um enxerga melhor que o outro um ajuda o outro então muito obrigada por tudo gente foi maravilhoso eu acho que foi um um bombardeio de informações pra começar a nossa semana amanhã vamos falar de olhos tá bom focar nos olhos aqui nós contamos as experiências do negócio então quem tá aqui já sabe só continuar só é perdedor quem faz o que mesmo Thalita desiste isso aí então eu não sou perdedora e não quero ninguém aqui ver perdendo porque nós vamos continuar certo vamos lá vamos lá pra ajudar tá bom amanhã visão de águia eu vou falar com a Mária não temos pardal é só águia pra mim linda amanhã eu vou falar com a Mária maravilha então amanhã Thalita e Mária falando de quatro fotos então não percam por nada viu pessoal muito obrigada beijo a todos boa noite bom descanso bons negócios pra todos aqui meninas amei vocês amei eu também amei bom descanso bom descanso bom descanso